Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre o massacre que aconteceu no ano de 2018, é um massacre até então bem recente e foi um caso que alguns de vocês me pediram aqui nos comentários, então eu decidi trazer esse caso hoje, já que eu sempre procuro ao máximo trazer casos que vocês me pedem, então esse foi o escolhido de hoje. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo que envolve um caso criminal concluído ou até então em aberto, eu convido você a se inscrever aqui no canal, deixa o like logo no início do vídeo pra não esquecer, ativa o sininho também, todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então já sabe, se você gosta, se inscreve no canal. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Massacre na Crimeia. Vladislav Rosliakov nasceu em Kersh, na Crimeia, em 2 de maio de 2000. Kersh, uma cidade na península da Crimeia, foi anexada em 2014 pela Rússia, que tem uma disputa pelo território com a Ucrânia. O garoto foi criado na casa dos seus avós paternos, com o seu pai chamado Igor e também a sua mãe chamada Galina. Seu pai era um ex-soldado. Quando o menino estava com mais ou menos 10 anos de idade, seus pais se separaram, porque o seu pai sofreu um grave ferimento na cabeça, e após isso ele se tornou inválido e muito agressivo com o Vladislav, com a sua mãe e também com seus próprios pais. Segundo alguns vizinhos, o pai dele era alcoólatra e ele passava a maior parte do tempo bêbado e isso piorava a sua agressividade. Quando mais ele bebia, mais agressivo ele ficava com a sua família. Alguns vizinhos também repararam que o Vladislav apresentou um comportamento diferente desde pequeno. Ele pegava alguns gatinhos na rua e maltratava esses gatinhos. Alguns vizinhos também perceberam que os gatos da vizinhança estavam sumindo e era ele que dava um fim para esses bichinhos. E esses vizinhos falaram com a mãe e também com a avó dele, porque ele com certeza precisava de um apoio, ir em um psiquiatra, psicólogo, alguma coisa assim. Mas a mãe dele disse que isso era normal e que ele não precisava de um psiquiatra. Depois do divórcio, ele foi morar com a sua mãe em um apartamento não muito longe da casa do seu pai. As condições na casa eram bem decadentes. Não se sabe ao certo qual era a relação do Vladislav com o pai nesse momento, mas acreditam que ele tinha pouca relação com ele e mais com seus avós. Um tempo depois da separação, Galina se tornou testemunha de Jeová. A organização religiosa é considerada extremista e é proibida na Rússia. Ela era uma seguidora muito fiel, ela passava muito tempo rezando e muitos acreditam que ela não dava a dedicação necessária para o Vladislav, que estava num momento de crescimento e deixava o garoto muito solto e ele podia fazer o que ele queria. Mas também a gente tem algumas contradições nessa parte, porque alguns dizem que ela era muito rígida com o garoto, que não aceitava várias coisas que ele fazia, sempre repreendia ele, sempre brigava com ele, colocava ele de castigo e eram coisas simples às vezes que ele fazia e ela dizia que a sua religião não aceitava, então não deixava o garoto fazer. Na escola, ela não permitia que o garoto se envolvesse em aulas extras, participasse de outras atividades ou que ele assistisse a filmes porque essas atividades não eram permitidas em sua religião. Algumas vezes ele participava de algumas atividades com a sua mãe, mas ele não se considerava um membro. Ele, junto de alguns amigos, até riam e debochavam das pessoas que eram testemunhas de Jeová. O jovem estudou em uma escola local, mas ele não tirava boas notas, não tinha um bom rendimento na escola. Ele era popular entre os colegas e tinha uma boa relação e gostava muito de praticar esportes. O Vladislav passava grande parte do seu tempo na biblioteca da escola, onde tinha alguns computadores. E por lá, ele começou a simpatizar muito com o punk rock. Ele começou a mudar o seu estilo e, é claro, a sua mãe não aceitava isso. Eles sempre brigavam muito por isso, mas, mesmo assim, o Vladislav não se importava e continuava com aquele seu estilo. Vladislav entrou para a Kersh Polytechnic College para estudar a instalação e operação de equipamentos elétricos. Nesse seu curso, ele começou a demonstrar o interesse em explosivos e também em armas. Segundo algumas informações, ele conversava com alguns militares online para ter mais informações sobre armas e explosivos. Alguns também relataram que viram o Vladislav com uma faca, algumas vezes, mesmo quando ele tinha que passar pelo detector de metais da escola. Ele também mostrou o interesse por conteúdo violento. Ele pesquisava muito sobre isso na internet e, a partir desse momento, o seu comportamento mudou. Antes, quando ele estava na escola, no ensino fundamental, ele tinha um comportamento mais tranquilo, não arrumava confusão, mas, depois, quando ficou mais velho, ele mudou esse comportamento, arrumou confusão no seu curso e, também, ele entrava, tipo, numa detenção que tinha na escola, porque ele, ali, infringia algumas regras e a diretoria, o pessoal responsável da escola, percebeu que tinha alguma coisa errada com ele. Em uma ocasião, ele borrifou spray de pimenta em uma sala de aula sem nenhum motivo aparente. Ele também fez inúmeros comentários a amigos e conhecidos que odiavam os seus colegas de classe e, também, os seus professores e que ele os mataria sem problema algum. O Vladislav, nessa época, tinha poucos amigos e ele era considerado um garoto muito solitário, pouco sociável, que mal falava com as pessoas só com esses amigos mais próximos. Ele tinha alguns amigos antigos, mas ele sempre se esquivava deles e, quando conversava, ele falava sobre assuntos violentos e ele, muitas vezes, falou para os seus amigos sobre o massacre de Columbine. Ele dizia que gostava muito do Eric e do Dylan, se inspirava muito neles, mas as pessoas não deram muita importância para aquilo. O jovem parecia estar muito perdido e, uma vez, ele disse que apenas começou a faculdade porque ele foi obrigado pela sua família. Ele mostrava que não se importava com a própria vida e, muito menos, com a dos outros. Falava sobre suicídio online e o seu desejo de realizar o massacre. Uma ex-namorada dele disse que os seus colegas o ridicularizavam por ele ser diferente e que ele pretendia se vingar. Ele deixou muito claro que também queria se vingar dos seus professores. O processo de aquisição legal de uma arma de fogo é um pouco difícil na Rússia e, para obter uma licença de uso de armas de fogo, é preciso passar por uma avaliação de saúde mental e receber treinamento sobre o uso de armas de fogo. E foi isso o que o Vladislav fez. As evidências revelam que ele recebeu a sua licença em 18 de setembro de 2018 e, a partir desse momento, ele já podia comprar uma arma e foi isso que ele fez. Ele comprou uma espingarda e uma pistola com o dinheiro que ele roubou de sua avó. Ele escondeu as duas armas e um prédio abandonado para que a sua mãe não descobrisse. No dia 13 de outubro de 2018, Vladislav foi flagrado por uma câmera de segurança em uma loja comprando cartuchos para suas armas. Ele comprou cerca de 150 cartuchos de uma forma legal. No dia 16, ele queimou todos os seus pertences pessoais, como alguns eletrônicos, uma bíblia na qual ele havia destacado alguns versículos, fotos da família e um caderno de anotações. Tem uma teoria também de que ele enterrou um cofre nesse dia, mas até então nunca foi encontrado. Perto da casa dele tinha uma floresta e todos acreditam que ele praticou a sua mira, deu tiros naquele local, já que era um local mais reservado, que muitas pessoas não tinham acesso, não iam. Então, era o local ideal para ele praticar o seu tiro. Também por dois dias, ele faltou à escola, ele ficou em casa com a sua mãe e, num desses dias, a sua mãe viu que ele estava vendo vídeo sobre massacre escolar. Ela perguntou por que ele estava vendo isso e ele disse que não tinha um motivo. No dia 17 de outubro de 2018, perto das 11h45 da manhã, depois que sua mãe saiu de casa, ele foi até a Kersh Polytechnic College. A câmera de segurança mostrou ele entrando através de uma entrada traseira, evitando o detector de metais. Ele estava usando botas pretas, calças pretas, um casaco preto e, por baixo do casaco, ele utilizava uma camiseta branca com uma palavra em russo, que traduzida significa ódio. Ele carregava duas mochilas grandes, que mais tarde foi revelado contendo duas bombas de prego, uma caçadeira, munições, outras bombas e um coquetel molotov. Vladislav foi até a cantina do local e detonou um explosivo por lá. Depois, ele se dirigiu até o segundo andar do prédio e foi até o gabinete do reitor da faculdade, que, por sorte, estava vazio. Ao descobrir que o gabinete estava vazio, o Vladislav, agora sem casaco, ele inicia o tiroteio, atingindo professores e alunos que estavam por perto. Ele caminhou por todo o segundo andar, atirando de forma aleatória, sem dizer qualquer palavra. Os relatórios afirmam que o ataque pode ter durado entre 15 a 20 minutos e os relatos dos tempos da resposta da polícia variam entre 5 a 20 minutos, mesmo tendo uma delegacia de polícia do outro lado da rua. Aproximadamente 200 membros da Força de Segurança russa responderam, alimentando a narrativa de que o ataque foi um incidente terrorista. Até então, eles não sabiam o que realmente estava acontecendo no prédio. O tiroteio chegou ao fim, quando o Vladislav tirou a própria vida na biblioteca da faculdade. No momento do massacre, ele estava com 18 anos. 20 pessoas morreram, 15 alunos adolescentes e 5 professores. E um total de 70 pessoas ficaram feridas com o massacre. A mãe do Vladislav trabalhava como enfermeira em um dos hospitais que atendeu as vítimas e, quando ela descobriu que o próprio filho foi responsável por tudo aquilo, ela quis tirar a própria vida. Depois do massacre, alguns investigadores descobriram que o Vladislav tinha planejado o ataque. Ele colocou fotos da faculdade em um jogo de videogame que era referente a tiros e um dos seus planos sugerem que ele tinha a intenção de queimar o prédio. Uma das dúvidas que nós temos nesse caso é se o Vladislav realmente tirou a própria vida ou outra pessoa fez isso. Isso porque um especialista em defesa, ele viu o ferimento no corpo do Vladislav e não era compatível com a arma que ele utilizava. Depois do ocorrido, muitos compararam o massacre com o de Columbine, que aconteceu nos Estados Unidos, e chegaram a apelidá-lo como Columbine 2.0 ou o Columbine russo. O Vladislav estava com uma roupa parecida com a do Eric, um dos atiradores do caso de Columbine. Naquele dia, ele utilizava calças pretas, uma luva de tiro ao alvo e a camisa branca escrita de uma maneira muito semelhante com a do Eric. Ele também escolheu as mesmas armas que o Eric utilizou no massacre, colocou um grande explosivo no refeitório, mas diferente no de Columbine, esse explosivo não estourou e ele tirou a própria vida na biblioteca da faculdade, assim como os dois jovens de Columbine. Como eu falei antes pra vocês, ele comentou com alguns amigos que ele admirava muito o Eric e também o Dylan, Então, provavelmente, ele se inspirou no massacre de Columbine para realizar o massacre na própria faculdade. Em seu computador, os investigadores encontraram que ele passava grande parte do seu tempo em fóruns online sobre violência. Em seu histórico, os termos mais pesquisados eram caçadeira, terror e terrorista. Ele também assistiu a inúmeros vídeos sobre execuções. O primeiro-ministro da Crimeia declarou, em 18 de outubro daquele ano, que era possível que o atirador tivesse um cúmplice e a polícia estava procurando o indivíduo que estava treinando o Vladislav para o crime. Mas em 9 de novembro de 2018, o comitê de investigação chegou à conclusão de que o Vladislav agiu sozinho. Em 28 de maio de 2019, um estudante em Vosk, na Rússia, cometeu um ataque com um machado e coquetéis Molotov, que deixou uma menina gravemente ferida. O agressor, chamado Danil Punkin, de 15 anos, era obcecado pelo Vladislav. Em agosto de 2020, o menor foi condenado a 7 anos de prisão em um centro juvenil. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um massacre que eu trouxe a pedido de vocês e muito parecido com os outros que eu já trouxe. Normalmente, o responsável, o atirador, ele dá alguns indícios de que tem alguma coisa errada, de que ele vai fazer algo, mas isso acho que passou despercebido por todas as pessoas ali, os amigos, talvez o pessoal da faculdade, os professores e tal, o que é bem comum. E acredito que ele se inspirou muito no massacre de Columbine nos Estados Unidos, porque ali tudo que eu falei para vocês, a roupa que ele utilizou, também as armas que eram as mesmas que o Eric utilizou e também quando ele tirou a própria vida até então, é isso que a gente acredita que aconteceu, na biblioteca, mesma coisa que o Dylan e o Eric fizeram. Pretendo trazer mais desse tipo de conteúdo para vocês, mas vocês têm que deixar muito like no vídeo, muitas visualizações, que assim eu vou saber que vocês gostam, se interessam por esse tipo de conteúdo que envolve o massacre numa escola. Tem mais um que estão me pedindo bastante também, que é o massacre de Suzano. Então, fiquem tranquilos, que nas próximas semanas, provavelmente, eu traga esse conteúdo aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem. E até o próximo.